Olá pessoal, bem-vindo ao Educar em Casa. Eu sou a professora Edna, do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. A nossa aula hoje é Ciências. O roteiro da aula, nós vamos ver os elementos que formam o planeta Terra, a hidrosfera, a atmosfera e o solo. O planeta Terra. A Terra é constituída de água, ar, solo e seres vivos, ou seja, a hidrosfera que nós temos aqui representada, a atmosfera aqui e a litosfera, a outra imagem ali. A hidrosfera. A parte da superfície da Terra coberta por água forma a hidrosfera. A maior parte do planeta, ou seja, 75%. Apenas 2,8% é água potável. Quer dizer, temos muita água, mas nem toda água é própria para o nosso consumo. Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. Como vocês podem ver aqui na imagem, aqui os animais bebendo água, aqui outro grupo, aqui o pássaro, aqui o homem e as plantas. Todos necessitamos de água para viver. Estados físicos da água. A água pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, ela forma o gelo, a neve e as geleiras, como vocês podem ver nas duas imagens. Um iceberg e uma árvore coberta por neve. A água no estado líquido forma os mares, os rios, os lagos, as lagoas e as nuvens. Também é encontrada no subsolo e nos seres vivos. O nosso corpo e o corpo dos animais também tem uma porcentagem de água. Aqui vocês podem ver a água no estado líquido e aqui a vista aérea da Amazônia. Árvores de um lado e do outro e aqui no meio o rio cortando a vegetação. No estado gasoso, a água forma o vapor de água. Podemos perceber o vapor de água pela formação de gotas de água suspensas. Quando nós colocamos uma panela no fogo, a gente observa que sai uma fumacinha pelo orifício aqui, no caso aqui a chaleira. Mas quando é uma outra panela, a gente percebe que quando você destampa a panela, depois que ela ferve a água, a gente percebe umas gotas na tampa dessa panela. Então essas gotas foram suspensas até a tampa da panela. Mudanças de estado físico da água. Observe as figuras e veja como ocorrem as mudanças de estado da água. Observe aqui. Aqui nós temos um copo de água no estado líquido e aqui a gente já tem o gelo. Então o que aconteceu aqui? Essa água foi colocada num congelador e horas depois ela foi transformada em gelo. Por que isso aconteceu? Porque a temperatura diminui e a água solidifica formando gelo. Então no congelador a temperatura é muito baixa. Aqui nós temos o gelo. Esse gelo que nós fabricamos aqui, nós temos aqui. E ele vai passar, voltar ao estado líquido. Quando a temperatura aumenta, o gelo derrete e temos a água no estado líquido. Aqui embaixo a gente tem a água no estado líquido que vai se transformar em gasoso. O que é que vai acontecer aqui? A água é aquecida, passa para o estado gasoso. O vapor invisível sobe, esfria e a água se torna líquida na forma de gotas. É a fumaça que vemos saindo da vasilha. Essa fumacinha aqui. Características da água. A água que bebemos é chamada potável. Ela apresenta as seguintes características. E incolor, inodoro, insípida. Incolor porque ela não tem cor. Inodoro porque não tem odor. E insípida não tem sabor. Apesar de quando a gente vê a água em grandes quantidades, a gente tem a impressão de que ela tem cor. Por exemplo, no mar. Quando a gente visualiza o mar, a gente às vezes vê a água marrom, vê a água verde, vê a água azul. Mas ali porque a água está em grandes proporções. O ciclo da água na natureza. A água na natureza passa por um ciclo. Como é que isso acontece? Vejamos. A água evapora. Quando o sol aquece a água dos mares, rios e lagos. Quando aquece as geleiras e derrete o gelo. E quando as plantas e os animais transpiram. Depois vocês vão ver na imagem. O vapor sobe e nas camadas frias da atmosfera, ele se condensa e forma gotinhas de água que originam as nuvens. As gotinhas se agrupam, formando gotas pesadas. Em determinado momento, as gotas de água caem em forma de chuva. Então, observe aqui na imagem. O animal aqui, ele transpira. Aqui a água evapora. Aqui a planta também transpira. Então, tudo isso aqui evapora, sobe. Quando chega aqui, elas se agrupam, ficam pesadas e descem em forma de chuva. Então, essa água toda e uma outra parte também vai para o subsolo. A chuva. A vida na terra depende da chuva. A chuva faz a semente germinar e garante água para beber. A falta de chuva causa fome. Muita chuva também é problema. Enchentes podem destruir fazendas, animais e deixar pessoas desabrigadas. Então, assim, a chuva em excesso, ela traz prejuízo. A poluição e o desperdício de água. Precisamos ter consciência de que é necessário economizar a água. Para que nós usamos a água? Vamos pensar. No nosso dia a dia, usamos a água em que? Ou para que? Para beber. Cozinhar. Uso industrial. Geração de energia. Higiene pessoal. Irrigação das plantações. E navegação. Então, já pensou? Se nós não tivermos água, como é que vamos conseguir sobreviver? O consumo de água no dia a dia. Isso aqui é para vocês pensarem. Veja bem. Um banho de 15 minutos gasta, em média, 130 litros de água limpa. Mas será que o sujeito tem tanta sujeira para gastar 15 minutos tomando um banho? Então, é uma coisa para se pensar. Escovar os dentes com a torneira aberta gasta até 25 litros de água. Para escovar os dentes é necessário deixar a água jorrando na torneira? Claro que não é necessário. A caixa de descarga chega a consumir 20 litros de água de cada vez. Ah, mas não vai mais dar descarga? Não. A descarga tem que ser dada, né? Mas tem que ter alguns cuidados, né? Tem que regular essa descarga. Todos devemos economizar água. E o que é que nós temos que fazer para economizar água? Não deixe torneiras abertas ou pingando. Limpe os pratos antes de lavá-los. Não jogue os pratos totalmente sujos dentro da pia. Tome banho mais rápido. Não há necessidade de gastar 15 minutos em um banho. Use balde para lavar carro, calçada, quintal, né? Não fique com a mangueira jorrando água, desperdiçando água. Escove os dentes com a torneira fechada. A descarga deve estar sempre regulada, como eu já havia dito. Nós só podemos beber água potável. Limpa e tratada. Com o aumento da poluição, a quantidade de água potável é cada vez menor no mundo. Então, se nós continuarmos desperdiçando, desperdiçando, poluindo, vai ter um momento que vai faltar. A poluição da água é causada por lixo, esgoto e produtos químicos das indústrias e das plantações. A atmosfera. A Terra está rodeada por grande camada de ar chamada atmosfera. Essa camadinha aqui, branquinha aqui, azulada, é a camada de ar que chamamos de atmosfera. Esse ar é uma mistura de gases. O oxigênio e o gás carbônico são alguns desses gases que formam a atmosfera. Sem o oxigênio, pessoas, animais e plantas não vivem, pois o oxigênio é usado na respiração. A atmosfera também protege a Terra das radiações emitidas pelo Sol. O ar. Como podemos perceber o ar? Pelo vento. A gente não está vendo, mas a gente sente, não é? Vento é o que? É o ar em movimento. Ao se movimentar, o ar dá origem. Há as brisas que balançam as plantas, as folhas das árvores e nos refrescam. Há os ventos fortes, nós chamamos de vendavais, que arrasam os lugares. Nós precisamos do ar, mas o vento em excesso causa danos. Arrancam árvores, arrastam carros, destroem casas, causam muitos danos à humanidade. E o ventinho aqui, normal, ele ajuda a espalhar semente, ele refresca o ambiente, então tem muita utilidade. E sem ele, nós não conseguimos sobreviver. Porque se você tapar o nariz um tempo, você não aguenta ficar com o nariz tapado, boca fechada, durante muito tempo. As rochas. As rochas são agrupamentos de minerais. Há muitos tipos de rochas, de formatos, tamanhos, texturas e cores variadas. Podem ter surgido, como foi que surgiu as rochas? Boa pergunta, né? Vamos ver. Quais são os tipos? Tem muitos tipos, mas aqui nós só vamos mostrar três. A calcita é o principal mineral que forma o calcário, que é usado como pedra em calcificação, na produção de cal, cimento, dentre outros. A ardósia é formada pela transformação de finos grãos de cinzas vulcânicas, costuma ser usada em pisos, fachadas e telhados. O granito é formado pelo resfriamento das larvas de vulcão. É composto por três minerais, quartes, umica, feio de espato e costuma ser usada em pias e pisos. O solo. O solo é formado por diferentes tipos de rochas. Com o passar do tempo, essas rochas são fragmentadas pela ação do vento, da chuva, das mudanças de temperatura e das raízes das plantas. Os fragmentos dessas rochas, quando ficam bem pequenos, formam areia e argila. Então, elas se juntam ao ar, à água, aos restos de animais e vegetais e formam o solo. Existem muitos tipos de solo. Aqui nós mostramos só os solos férteis. A água, o oxigênio e os sais minerais são os nutrientes do solo. Um solo rico em nutrientes é fértil para o plantio. Então, até uma hortinha que fizermos no nosso quintal, vai precisar de um solo fértil. A erosão do solo. A erosão ocorre quando a vegetação é retirada do solo e ele fica desprotegido. O vento e a água arrastam parte do solo e seus nutrientes. E o que a gente pode fazer para evitar isso? Então, para evitar é preciso manter a vegetação que cobre o solo. Olha como está esse solo aqui, ó gente. A vegetação está super afastada dele. E olha o que aconteceu, ó. A terra toda aqui desmoronou e causou todo esse dano aqui. Para que fosse evitar isso aqui, ou até para que isso aqui não continue, teria que plantar árvores aqui, ó, em volta dele, para que essas raízes dessas árvores protejam esse solo. E aí vamos ver se aprenderam tudo o que foi dito aqui. Vamos ver? O que acontece se deixarmos alguns cubos de gelo fora da geladeira? E por quê? Pensem um pouco e vejam. Os cubos vão derreter e se transformar em água líquida. Por que foi que isso aconteceu? Porque houve aumento de temperatura. Se colocarmos água líquida em um recipiente e guardá-lo no congelador, o que é que acontece e por quê? A água líquida vai passar para o estado sólido. Por que que acontece isso? Porque houve diminuição da temperatura. Agora responda. Onde encontramos a água nos estados líquido, sólido e gasoso? Olha que vimos muitas imagens, não foi? No líquido, nós vamos encontrar nos mares, nos rios, lagos, lagoas, etc. O sólido pode ser encontrado no gelo, nas geleiras. E o gasoso, em sua maior parte, está no ar. O que são rochas? Vamos lá? As rochas são agrupamentos de um ou vários materiais chamados minerais. Qual a importância da água na vida das pessoas? Aqui é uma questão para você refletir. Complete as frases. A litosfera é a camada sólida superficial da Terra, formada por rochas e solo. A rocha terrestre é a parte mais superficial da Terra. Conclusão. O que aprendemos na aula de hoje? Bem, vimos que o conjunto de águas em estado sólido, líquido e gasoso do nosso planeta é chamado hidrosfera. Então, no estado sólido, gelo. No estado gasoso, vapor. Podemos encontrar água cobrindo a maior parte da superfície da Terra. Mas ficamos sabendo também que, desses 75%, apenas 2,8% é água doce. Que a água passa do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Vimos ainda que a água é incolor, inodoro e insípida. Ou seja, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. A água dos rios, mares e lagos evaporam, se transforma em vapor, que sobe nas camadas mais frias da atmosfera, se condensa e forma gotinhas de água que origina a chuva. Aqui, nesse item aqui, nós estamos vendo o ciclo da água na natureza. Ela evapora e depois ela desce novamente em forma de chuva. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. O vento é o ar em movimento. As rochas são agrupamentos de minerais. Vimos ainda que o solo é formado por diferentes tipos de rochas. Que os nutrientes dos solos férteis são água, oxigênio e sais minerais. E que a erosão ocorre quando a vegetação é retirada do solo e ele fica desprotegido. Aqui é a bibliografia e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula de hoje. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!